A CIDADE NO BRASIL Eu farei a melodia Ela me disse Começamos a compor Falei que amar É a mais sublime Tirania Entre carícias Escravizam sonhador É um jeito Estranho de sofrer Com alegria E de encontrar felicidade Ao sentir dor É compreender A lucidez que há na loucura Encontrar lógica Na ausência da razão Sentir eterno Um só momento De ternura E num só beijo Resumir a imensidão Ao musicar Ela pôs sonhos E magia Encheu meus versos De beleza multicor E foi assim Que sem notar Em parceria Nós compusemos Nossa história E nosso amor Foi de repente Que fizemos parceria Para cantar As coisas lindas Que há no amor Escreva a letra E eu farei a melodia Ela me disse Ela me disse Começamos a compor Falei que amar É a mais sublime E tirania Entre carícias Escravizam sonhador É um jeito Estranho De sofrer Com alegria E de encontrar Felicidade Ao sentir dor É compreender A lucidez Que há na loucura É encontrar Lógica Na ausência Da razão Sentir eterno Um só momento De ternura E num só beijo Resumir a imensidão Ao musicar Ela pôs sonhos E magia Encheu meus versos De beleza multicor E foi assim Que sem notar Em parceria Nós compusemos Nossa história E nosso amor